Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você e toda a sua família, tá bom pessoal? Deus abençoe o seu lar, sua família, em nome de Jesus. Pessoal, hoje aqui nesta quarta-feira maravilhosa, aqui em Tapetilinha, tá um dia lindo, ensolarado. Nessa hashtag também maravilhosa, que é a nossa hashtag aqui toda quarta-feira, hashtag minha inspiração, né? Essa hashtag nós nos inspiramos aqui nos youtubers aí da plataforma, né? Que nos ajuda e que nos inspira, né? Nesse dia, a nossa homenageada, não deixa de ser uma homenagem, né? É a nossa querida Gil, do Ateliê Crochê da Gil, né? Uma fofa, pessoal, uma fofa ela, né? Eu vi, entrei ali no canal dela, né? Já conhecia, já, né? Às vezes a gente segue um, segue outro, né? E gosta dos trabalhos e eu entrei ali e vi vários trabalhos lindos, lindos mesmo. Então, que Deus abençoe você, Gil, pelo seu canal, sucesso, continua assim, humilde, né? Essa pessoa fofa, pessoal, ela tem uma didática muito legal pra ensinar, calma, né? E eu vi, tava vendo ali, eu falei, qual peça que eu vou fazer, né? E eu tinha muita vontade de fazer esse cupcake aqui em crochê, mas é tanta coisa que a gente quer fazer, né? E eu vi no canal dela ali e me inspirei aqui nesse cupcake que eu fiz aqui no barbante, todo no barbante da ordem 6, tá bom, pessoal? Fiz aqui com a casquinha de chocolate, gostei bastante. Ali ela fala que a gente pode fazer pra aplicar em tapete, em caminho de mesa, até em suplá, né? Dá pra colocar também. E eu tive a ideia de tá fazendo aqui um porta guardanapo, né? Aqui eu revesti a argolinha de acrílico menorzinha, né? Pra pendurar com o barbante cru, né? Usei o cru, o rosa médio, aqui a cerejinha no vermelho, né? E a casquinha de chocolate aqui, eu quis fazer no marrom, tá? Revesti aqui a argola maior também, com o barbante rosa médio. Ficou muito bonito, pessoal, eu fiquei apaixonada, verdade. E daí, pessoal, eu queria pintar um pano de prato, né? Só que não deu tempo que eu tô com muita encomenda de pintura, tô colocando em ordem, minha encomenda de pintura de uma cliente, né? E eu quis fazer outro cupcake aqui, eu fiz outro com a linha Anne pra ficar mais delicado. Aí, como eu não queria ele muito pequenininho, eu fiz com a Anne duplo, tá? Usei só esse daqui que é o... ele é da Suprema, aquele fininho, que parece a Cleia, né? Eu usei dois fios pra fazer a cerejinha de cima aqui. Olha como ficou lindo também. Então, aqui, pessoal, depois eu vou pintar um bule com uma xícara, tá? E vou aplicar ele aqui do lado, tá bom? E não vai ficar só assim, não. Em outro vídeo aula dela, eu fiz esse barradinho aqui, né? Eu achei lindo, ficou lindo aqui no Cor de Rosa, né? Esse pano aqui, ele é um pano muito legal de Santa Margarida, né? Que eu compro pra pintura, né? Aí, eu quis fazer. Tive essa ideia, né? De tá fazendo assim. E daí, aqui, eu vou tá deixando, pessoal, tanto o link da aula dela do cupcake, como do barradinho que eu fiz, tá bom? Amei fazer, tá? Espero que você goste aí da minha homenagem pra você e de homenagem de todas minhas amigas, que hoje tem bastante vídeo lá. A gente monta uma playlist e depois nós vamos enviar pra você tá assistindo os nossos vídeos, tá bom, querida? Deus te abençoe, continue abençoando as suas mãos pra você continuar produzindo coisas, peças lindas aí pra gente, nos inspirando. Fique com Deus, beijo no coração. Fique com Deus, beijo no coração.